Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu coloquei um ovo aí, coloquei um pouquinho de sal, dá para ver aqui. Um pouquinho de sal, agora eu vou misturar aqui um pouco esse ovo. Vou colocar aqui uma xícara de polvilho, polvilho é azedo esse aqui. Vou colocar duas colheres de parmesão ralado, queijo de parmesão ralado, uma colher de fermento em pó. Vou colocar aqui um terço de água. Eu acrescentei mais um pouquinho de água, tá gente? Só mais um pouquinho. Aqui eu tenho a frigideirinha, que já tá untada com margarina, agora eu vou colocar aqui a massa. Se no lugar da água vocês quiserem colocar requeijão cremoso, pode colocar, tá gente? Agora eu vou ligar aqui, vou esperar uns quinze, dez minutinhos. Daqui a pouco eu volto. Pronto gente, vamos ver. Olha, lindão hein? Ó, já tá na hora de virar, vou virar aqui. Olha. Que lindo. E aí Vamos lá. Pronto, gente. Tá quente. Tá quente. Olha aí como é que ficou. Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve. Um beijo. Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo. Beijo.